Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João Alves e seja bem-vindo a mais um vídeo. Lembrando, para você que não é inscrito, já se inscreva, ativa o sininho de notificação, deixa seu like, comenta e o mais importante de tudo, compartilha com geral. Compartilha com o pai, com a mãe, com a mãe, com o cachorro, entendeu? Se você tiver duas mães, dois pais, não importa, entendeu? Compartilha com geral. Seguinte, hoje o vídeo é muito diferente do que eu ando trazendo. Hoje eu vou estar trazendo aí para vocês o dia a dia no meu trabalho, né? Para quem não sabe, eu sou porteiro, eu expliquei isso no meu primeiro vídeo, tá? Então, para você que não assistiu o meu primeiro vídeo, corre lá assistir, tá bem? Então, eu vou estar mostrando aí para vocês como é o dia a dia do meu trabalho aqui, vou estar mostrando aí algumas coisas, vou estar dando algumas dicas também, para você aí também que tem a vontade de ser porteiro, certo? É isso aí, vai acompanhando no vídeo aí, que está bem bacana, tá bem? É nóis, tamo junto. E outra, para você que não me segue lá no Instagram, vou estar deixando ele aqui embaixo, corre lá me seguir, que direto eu posto um spoiler ou outro, peço umas ideias de vídeo, bem bacana. É isso aí então, galera, a gente não para aqui. Eu, no meu caso aqui, eu não tenho horário de almoço, então, conforme vai chegando gente, eu tenho que parar para atender, como está chegando um rapaz ali, entregador, já já vai interfonar, certo? 3 sistemas aqui de comunicação, os interfones, né? Aqui são o painel dos exaustores, aqui o painel de abertura dos portões. É isso aí, galera, vou estar mostrando aí para vocês um pouco aí, da minha rotina, aqui no meu trabalho. Aqui a portaria não é muito grande, tá bem? E vou estar registrando algumas encomendas que acabaram de chegar aqui, estar mostrando o passo a passo certinho. Normalmente, assim, não foge muito o padrão de condomínio para condomínio. O que pode variar aí é, assim, a questão que cada equipe trabalha. Eu vou estar mostrando aqui como a minha equipe aqui, não só eu, mas como os outros porteiros, trabalha. Vou estar mostrando meio um pouco ali o aplicativo, né? Vou estar tentando não expor muito aqui o pessoal aqui, né? Os moradores e tudo mais. Vou estar mostrando aqui um pouco das câmeras, certo? É isso aí, eu vou pegar uma encomenda aqui, ó. Como vocês podem ver. O que eu costumo fazer? Eu tenho um rascunho aqui. Isso aqui fica mais fácil para você trabalhar. Então, você aí que está ingressando na carreira, vai fazer um curso e tudo mais, mas eu não fiz o curso. Eu entrei por indicação, aprendi, né? Tive força de vontade de aprender e aprendi. Então, graças a Deus, hoje aí, eu tenho bastante conhecimento aí na área. Então, tanto não só na área aqui de portaria, mas como na área de segurança também, de ronda, o controle de acesso, que você controla a entrada de veículos, né? Quando os portões aí estão em manutenção e tudo mais. Ou nas portas automáticas. E quando, né, tem que fazer a manutenção também. Mas então, aqui no caso, eu tenho um rascunho, eu pego aqui, vejo o apartamento, certo? E anoto aqui, vamos por isso aqui, é uma caixa. Aí tem aqui escrito aqui, cartas, pacotes e caixas. O resto aqui embaixo é coisa assim, sacola para morador, ou sacola que morador deixou para uma pessoa para fora, um parente, um colega e tudo mais, certo? Então, daí eu venho aqui, como é uma caixa, marco o apartamento. Logo em seguida, eu venho aqui no caderno, esse caderno aqui é um protocolo de correspondência. Então, provavelmente, isso aqui vai ter em todas as portarias. Se não tiver, eu acho muito estranho, se não tiver um desses aqui. Em todos os condomínios que eu já trabalhei, sempre teve. Então, você vai estar vindo aqui, né? Vem aqui, ó. Deixa o Natal e tudo mais. Aí você coloca o nome da pessoa. Entendeu? Aqui, no caso, é a Dona Vera. Vera. Feito isso, galera, você colocou o nome do morador, tudo bem? Logo em seguida, vai estar pedindo. Aí, aqui tem rua, né? Mas, normalmente, eu não coloco, não. Então, assim, é um procedimento que a gente segue aqui da portaria. Como eu sempre falei, sempre vai estar chegando gente. Chegou uma pessoa ali, ó. Como vocês falam, não sei se vocês já vão ver, ó. Chegou uma pessoa, eu não conheço, não me der. Então, é assim, se você não conhece, não me der, pra você não estar se prejudicando. Prejudicando. Portaria, boa tarde. 1304, do Gabriel, né? Como que é seu nome? Kathleen? Só um instante, por favor. Então, é isso aí, galera. Quando uma pessoa, assim, que você não conhece, deixa ela interfonar, ela se identificar. Opa, boa tarde, Gabriel. Ah, quem é o nome? Tudo bem, então. Obrigado. Então, deixa a pessoa se identificar, pra você estar sabendo quem é, pra você não estar se prejudicando. Às vezes você libera a pessoa, chega aqui, ela, né, você ainda está quebrando um galho pra ela, e aí fica, e você acaba com errado. Quando ela está entrando aqui, eu vou liberar ela. Tá bem? Kathleen, pode subir lá, tá? É no 13, né? Isso, no 13. De nada. Então, é como eu estava falando, aqui na correspondência, eu não coloco o endereço. Eu só coloco aqui o número do apartamento, que eu não vou mostrar, né, porque está em segurança. E aqui aparece discriminação, que daí seria, no caso, uma observação daqui que você vai colocar. Que no caso, eu vou colocar o código de rastreio. Fazendo isso aí, deixa eu terminar de anotar aqui. Você coloca o código de rastreio, nisso você já vai direto pro sistema. Não tem, assim, a forma que eu trabalho aqui, como que é melhor? Não fique acumulando muita correspondência, porque dependendo do condomínio que você trabalha, aqui eu já tenho um padrão, assim, de como que funciona o condomínio. Aqui é mais tranquilo. Então, peraí que está vindo o morador. Tá tudo bom, Gabriel? Beleza? Então, assim, o padrão aqui eu já sei. Tem pouca encomenda. Deixa eu estar pegando aqui pra vocês. Não tem muita encomenda. Tem só essa aqui pra registrar. Aquelas ali já estão registradas. Tem uma comida que o morador não vem buscar. Entendeu? É aqui, ó. É onde fica as encomendas. Então, pessoal, não tente acumular muita correspondência, achando que você vai dar conta. Sempre que possível, você pega uma encomenda, já registra no sistema. Entendeu? Usa o fita crepe e essa caneta aqui pra estar anotando. Você anota o número do apartamento e a página que foi feita, a página que foi feita o registro. que quando o outro porteiro vim entregar pro morador, fique mais fácil pra você estar achando aqui no protocolo. Fala, chefia. Fala, chefia. Beleza? Beleza? Então, chegou mais duas correspondentes aí, mais duas caixas. Vou estar registrando aí pra vocês. É isso aí, galera. Então, se você está esquecendo aí de passar alguma coisa pra ele que você viu aqui, pô, eu esqueci, chega nele e fala, ó, tem isso aqui, não lancei no sistema e tudo mais. Você ajuda ele, entendeu? E você vai estar se ajudando também. Então, assim, é... Errar faz parte, entendeu? Errar é do ser humano. Às vezes acontece você deixar uma coisa passar e o porteiro te ligar depois, ô, e o que é isso aqui? Aí você fala, entendeu? Você não pode também pensar só em você e não querer ajudar o outro. Entendeu? Como eu tinha falado, da fita crepe aqui, você vai pegar, entendeu? É assim, é... É um jeito mais fácil de você identificar a correspondência ou a encomenda. porque dependendo da onde você vai trabalhar, pode ser que o fluxo de carta, pacote, caixa, sim, seja muito grande. Então, fazendo isso aqui que eu tô fazendo, é mais fácil de você localizar, entendeu? Porque você vai pegando, você vai vendo. Então, aqui no caso, você vai pegar, vai colocar o apartamento que é a encomenda, a página que tá aqui no protocolo de correspondência que eu mostrei pra vocês e você coloca a página onde foi registrado. Esse aqui é um exemplo da encomenda que eu tô registrando. Tá bem? Como vocês podem ver, tá aqui 20.02, tudo mais. E a página? 33. Vamos ver se vai focar. Focou, entendeu? A página 33, tudo mais. Protocolo de correspondência. E é isso aí. Feito isso, você coloca aqui na correspondência e tá tudo certo. Então, galera, é assim, é um trabalho assim, é bem, como você pode dizer, pode ser dizer que é fácil, entendeu? Mas você não pode estar vacilando porque é muita informação. Então, você trabalha muito com informação, então você, o seu cansaço ele é mental, ele não seria o físico. Galera, um outro tópico que eu queria estar passando pra vocês, que muita gente às vezes acaba se perguntando, o uso do celular. O celular, hoje em dia, é uma ferramenta muito usada aí por todos, praticamente. Quem não tem acesso assim, isso é quase assim, menos de 10%, entendeu? É um exemplo, entendeu? Mas é muito poucas, é muito poucas pessoas que não tem acesso hoje ao celular, internet e tudo mais. Hoje o avanço aí da tecnologia e vocês verem, tá disparado aí. Então, pessoal, o uso do celular é o seguinte, principalmente na portaria. A portaria, às vezes por ela ser calma, o celular, o que eu posso estar dizendo sobre ele? Eu uso o celular, mas assim, não fico 24 horas nele. O que você tem que perceber? O celular, ele é permitido até um certo tempo que você tá fazendo seu serviço e que ele não vai te atrapalhar até aí tudo bem. A partir do momento que o seu celular tá te atrapalhando durante o serviço, você tem que começar a maneirar, entendeu? Então, assim, é bem complicado nessa questão. Mas fora isso, se o celular não for te comprometer em nada e você conseguir fazer o seu serviço de boa, liberar morador entrar, entregar correspondência, prestar atenção nas câmeras e tudo mais, tá de boa, entendeu? Agora, se o celular tirar totalmente a atenção do seu trabalho, aí você tem que ficar um pouco mais esperto, entendeu? E é isso aí, tá bem? Esse é um dos pontos negativos também do uso do celular, mas por um lado, assim, não tem como você ficar também 12 horas ou dependendo quantas horas você for ficar na portaria sem realmente fazer nada, entendeu? Porque, querendo ou não, você vai ficar trancado, como se fosse uma cela. Então, é isso aí, galera. Cuidado com o celular, tá bem? Cuidado com tudo aí, presta sempre bem atenção. Um dos pontos mais principais de tudo, tá bem? E durante aí, como tá a pandemia agora, eu só tirei a máscara aqui, fechado ali a janela, entendeu? Aqui também tá fechado, mas nem por isso, mas nem por isso eu posso ficar sem máscara, entendeu? Eu só tirei aqui pra tá falando isso pra vocês, tá bem? Uma coisa bem interessante também, pessoal, é o seguinte, é... Nunca libere alguém sem o morador ter te interfonado, liberado, ou você liberar, tipo assim, tem a opção aqui das autorizações, se não tiver, não libera, pra não dar problema. Porque tem inúmeros e inúmeros casos aí, entendeu? De pessoas que entram, entendeu? Às vezes você tá fazendo uma coisa, você nem percebe que a pessoa entrou, ou às vezes você mesmo libera, assim, vamos quebrar um galho pra essa pessoa e essa mesma pessoa pode tá te ferrando. Então, assim, é uma coisa bem chata, entende? Trabalho com tudo isso aqui de câmera. Eu nem contei quantas câmeras tem, mas creio que deve ter umas 50 câmeras essas aqui, mais ou menos. Fora que tem mais, né? Como eu tinha mostrado pra vocês aqui esse painel aqui, eu não tinha falado dele, mas esse painel aqui, ele acende todas as luzes do condomínio e do comercial. Aqui no caso aqui o prédio aqui é residencial, esse interfone eu atendo ali do lado da rampa, eu converso ali com o entregador, com o morador, com o visitante, certo? Esse aqui é o telefone particular, então o pessoal liga aqui pra gente que vai estar resolvendo as coisas e aqui dali eu converso com os moradores e o interfono nos apartamentos. Aqui tem todas as chaves aí, piscina, quadra, brinquedoteca, salão de festa, ali fica o banheiro, aqui tem esse frigobar, um micro-ondas, certo? Aqui fica umas coisas guardadas, aqui fica todas as encomendas, então quando não cabe mais nada, como vocês podem perceber, vem aqui pra pra outra parte aqui. Aí tem o ar-condicionado ali que salva a gente aí no frio e no calor também, quando esquenta. E tem o computador, então esse computador aqui ele me ajuda aí no final de semana, quando eu vou pegar plantão de 12 e quando eu pego plantão de 12 é tenso porque eu entro às 6 da manhã e saio às 6 da tarde, é 12 horas. Então é bem complicado. Então, assim, eu pego ele e coloco a Netflix aí no YouTube às vezes porque acaba enjoando aí ver Netflix. E aí fica isso aí. Então tem dia que é bem tranquilo e tem dia que é bem corrido. então depende muito aí do condomínio que você vai estar trabalhando. Tá bem? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá bem? Hoje o vídeo foi bem diferente do que eu ando trazendo, né? O conteúdo tá bem focado em moto aí. Mas como em vários títulos aí, o nome do meu canal é Vlogs, né? Vlogs do João Alves. Então eu quero estar trazendo aí conteúdos diferentes, tá bem? Então por isso que eu peço a colaboração de todos, deixa no comentário, entendeu? Se você tá gostando do vídeo, quer que eu te mande um salve, entendeu? Eu vou fazer o melhor possível. Sempre agradecendo a Deus. Deixa seu like, curte, comenta, compartilha com geral. Fiquem com Deus, é nóis, tamo junto. Tchau. 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 Tchau.